Oi pessoal, olha que pratão de arroz com linguiça e pimenta doce. Olha que delícia, eu vou mostrar para vocês como eu faço esse arroz, fica maravilhoso, temperadinho, saboroso, tenho certeza que vocês vão adorar. Aqui eu tenho linguiça toscana, colorau, pimenta doce, cheiro verde, pimenta dedo de moça, alho, cebola e extrato de tomate. Eu vou tirar essa pele que envolve a linguiça e vou deixar bem dissolvida para poder fritar num fio de óleo junto com o nosso alho, cebola e a pimenta dedo de moça. Olha pessoal, deixei bem desmanchada a linguiça. O meu arroz já está pronto, pode ser um arroz já cozido para fazer essa receita. Agora eu vou levar ao fogo com o alho, cebola e a pimenta dedo de moça. Olha pessoal, eu trouxe para refogar. Agora eu vou acrescentar o colorau e vou continuar refogando. Eu acrescentei o colorau e o extrato de tomate. Olha como que fica lindo o nosso molho. Agora eu vou acrescentar a pimenta doce. Pode ser pimentão também, tá pessoal? Vou acrescentar a pimenta doce e o cheiro verde. Aí eu vou pegar essa mistura e adicionar no nosso arroz. Já pronto, tá? Misturei o nosso molho, o nosso molho da nossa linguiça no arroz. Ei, cheiro verde. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto